Fala pessoal, inverno de 12h24 e vamos iniciar mais uma jornada pela Ferrovia do Aço. Isso aí pessoal, junho de 12h24, agora são 6h13 da manhã, vocês podem ver que está a cerração bem baixa, está bem difícil fazer a filmagem e o primeiro trem que está chegando aqui agora, vamos acompanhar com a gente aí. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.